Até aqui, nenhum time da capital antecipou tantos presentes quanto o Cruzeiro. As compras de Natal deixaram o mercado celeste movimentado. O pacotão de reforços começou ainda em outubro, com a vinda do zagueiro Neres. Recentemente, o clube anunciou mais contratações. Os volantes Ramiro e o Alisson, o meia Matheus Vital, os atacantes Nicão e Rafael Bilu e os laterais William e Igor Formiga. E agora no ano de 2023, tenho certeza que a gente vai batalhar bastante para se manter e conquistar muitas coisas pela acenação maravilhosa. E não para por aí, tem mais jogador chegando. Entre eles, o Wesley do Palmeiras. Pois é, a gente tem que saber o que a torcida está achando das contratações até agora. Está gostando do que o Ronaldo trouxe até agora para o Cruzeiro? Está sendo uma coisa boa para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está tendo bastante resultado positivo, está sendo bom. Está gostando da análise de mercado do Ronaldo? Gostando muito, né? Matheus Vital chegou, a jovem promessa pode voltar a jogar. O Wesley também jovem, já teve um bom futebol para o Palmeiras, tem uma grande expectativa aí. As negociações de fim de ano têm motivo e objetivo. Depois de três temporadas, o Cruzeiro está de volta à Série A. Em 2023, a equipe Celeste também vai entrar em campo, pelo Campeonato Mineiro e pela Copa do Brasil. A gente está chegando aí ao Natal. Se fosse para pedir um presente de Natal para o Cruzeiro para chegar em 2023, que presente seria esse? Tem que ter título, tem que ganhar título. Se não tiver título, você está doido. Que título você esperaria para o Cruzeiro? Eu esperaria de coração a Copa do Brasil, mais uma. Para poder continuar lá no topo, tranquilo, ia ser bacana. Seja qual for o presente em 2023, a hora é agora. De pensar positivo e fazer o pedido. Aninha, aninha, a galera já está treinando aí para o novo Cruzeiro. Não é moeda, não. É o novo Cruzeiro. É o novo Cruzeiro. É um time que está vindo aí com boas contratações. Vai mesclar aí, por exemplo, o Ramiro, com um pouco mais de experiência, com o Alisson, que é um jovem aí, uma jovem promessa que veio, né? Chegando agora da Ponte Preta. Cruzeirense desde a infância. Então, eu acho que as contratações estão sendo boas. A torcida está confiante. Eu recebi algumas mensagens, assim, elogiando bastante. Eu estou confiante com essas contratações, Léo. Estou gostando bastante. Acho que o Cruzeiro vem com tudo para o ano que vem. A gente estava pensando em só se manter na Série A, né? Porque a gente sabe das limitações financeiras do Cruzeiro. Mas com esse jogador que o Cruzeiro contratou, se o Pesolano conseguir encaixar o espírito que a gente teve agora em 2022, dando liga, eu acho que o Cruzeiro vai dar trabalho e pode sim buscar e sonhar com títulos para o ano que vem, Léo. E? Então, eu acho que o Cruzeiro vai dar trabalho.